Olá, como vai você? Eu sou Isabel Quiroz e eu vou falar pra você agora o significado da palavra policitação. Policitação é o mesmo que uma promessa, uma proposta de contrato que ainda não foi aceita, mas que mesmo assim obriga que o proponente não a desfaça. Ou seja, quem propôs, prometeu um serviço ou prometeu a venda de alguma coisa e não pode desistir de negociar. Então pesquisando o site jus.com.br, eu vi um esclarecimento que diz que quando contratamos o serviço, estamos criando um vínculo com a pessoa ou empresa que está prestando o tal serviço. A policitação, ela implica na sua obrigatoriedade como regra geral. E daí parte o dever de o policitante não revogar por um determinado período de tempo sob a pena de ressarcimento das perdas e danos da pessoa pra quem ele deixou de fazer a negociação ou de fazer a venda, essa pessoa pode se sentir prejudicada de alguma forma. Mas há um código civil que em seus artigos 1080 e 1081 mostra que não existirá obrigatoriedade absoluta em situações em que a oferta possui alguma cláusula expressa em documento que lhe retire a força vinculante. Nessa negociação também pode de alguma forma fluir a não obrigatoriedade dessa proposta. Deixa de ser obrigatória uma proposta que foi feita sem prazo a uma pessoa presente que estava realizando a negociação e que não foi aceita ainda. Se o oblato, que é o mesmo que o solicitante ou aceitante, estava ausente, ou seja, quem aceitou foi outra pessoa, mas não vai ser essa pessoa que vai fazer a negociação de fato no sentido de pagar, de que a coisa não vai ficar no nome dessa pessoa que está fazendo a negociação. Tipo, o marido ou esposa que está fazendo a negociação, mas quem está realmente de fato pagando é o seu cônjuge, ou filhos, parentes. E essa pessoa que vai ser de fato o oblato não ter conhecimento do que está acontecendo, de que vai comprar alguma coisa, algum serviço. Então também anula a obrigatoriedade, ou seja, não vai existir policitação. Outra forma de a policitação ser anulada, mesmo com o documento tudo certinho, é quando o proponente se arrepende de comprar, de fazer a negociação. Então antes de receber ele não quer mais. Então é isso. Se você fez um documento para realizar uma venda, um negócio, um serviço, e você determinou um prazo, foi assinado tudo direitinho de que você ia realizar esse serviço ou essa venda, você está com uma policitação. Você precisa realmente realizar o que você prometeu, a não ser que a pessoa desista. ou não tenha documentos, não tenha prazos, ou se a pessoa não tiver conhecimento, ou a pessoa que está negociando com você é uma pessoa, só que tem um vínculo com o solicitante, mas o solicitante nem sabe. Então são essas condições para que a policitação seja anulada. Caso contrário, você tem que ir até o fim. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva se você é novo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva se inscreva no canal. E aí